Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir um dos conceitos mais importantes do estudo da física, que é o conceito de velocidade. O conceito de velocidade aparece em todas as frentes da física e o conceito que a gente vai explorar hoje é o de velocidade escalar média. Antes de entrar diretamente na definição do conceito de velocidade escala média, vamos pensar da seguinte forma, para a gente estudar o movimento de um corpo, o primeiro passo é saber localizar o corpo. Então um corpo que está se movimentando em uma trajetória, como é que a gente localiza esse corpo? A gente localiza o corpo através da distância que ele está de um determinado referencial. Esse referencial na trajetória é conhecido como marco zero ou origem dos espaços. Então uma rodovia, por exemplo, você tem os marcos quilométricos na estrada. Aqueles marcos quilométricos na estrada representam a distância daquele ponto a um determinado ponto de referência, que é o ponto zero. Ou seja, em uma estrada, o quilômetro 10 significa dizer que aquele ponto está a 10 quilômetros do ponto zero. Então o primeiro passo que temos de saber para localizar um corpo é medir a sua distância em relação a um determinado referencial. Essa distância em relação ao referencial é chamada de espaço. Observem bem, olha, suponha que minha trajetória orientada seja essa, esse ponto zero é a origem dos espaços, ou seja, é o meu ponto de referência, aqui seria a origem dos espaços. E para eu localizar um corpo nessa trajetória, eu meço a distância desse corpo até o ponto zero. Essa distância é chamada de espaço. Então suponhamos que eu esteja analisando o movimento desse carro. Imagina que eu estou analisando o movimento desse pequeno carrinho. Para eu saber localizar esse corpo, eu preciso medir a distância dele até o ponto zero. Essa distância do carro até o ponto zero é o espaço. Se esse ponto é o ponto onde o corpo partiu, ou seja, aqui é o início do movimento. O início do movimento é caracterizado pelo tempo igual a zero. Se ele partiu desse ponto, essa posição que ele parte é chamada de espaço inicial, S zero. Ou seja, a bolinha acompanhando a grandeza representa alguma coisa inicial. Ou seja, T bolinha, tempo inicial. S bolinha, espaço inicial. Vamos supor que passou um determinado intervalo de tempo e esse corpo, ele se move. De tal forma que nesse tempo que passa, esse corpo agora se encontra nessa posição. E como é que eu localizo esse corpo agora? Eu localizo esse corpo pela distância dele até o ponto zero. Essa distância do corpo até o ponto zero é o que nós chamamos de espaço. E esse espaço é chamado agora de espaço final. Ou seja, é a posição que ele se encontra depois de ter passado um determinado tempo T. Então, mais importante que saber da onde o corpo sai e da onde o corpo chega, é mais relevante no estudo do movimento saber o quanto o corpo anda. E saber o quanto o corpo anda, seria esse pedacinho aqui da minha figura. E observem bem, que esse pedaço da minha figura corresponde a toda essa medida, subtraída dessa medida. Esse pedacinho que representa o quanto o corpo deslocou, é o que nós chamamos de variação do espaço, que eu represento por ΔS. Ou seja, a variação do espaço, ΔS, corresponde a toda essa medida, que é o espaço final, menos essa medida, que é o espaço inicial. Olha, a variação do espaço representa o quanto o corpo deslocou, tomando como referência o ponto que ele partiu. Tomando como referência o ponto que ele partiu, o ΔS representa o quanto ele deslocou. Então, a variação do espaço coincide com a distância percorrida sempre que o corpo anda no mesmo sentido. Mas variação do espaço não é a mesma coisa que distância percorrida. A variação do espaço só depende da onde ele sai e da onde ele chega. É a partir desse conceito que agora nós temos condições de definir a grandeza, velocidade, escalar, média. Olha, no movimento desse corpo, se eu conheço o tanto que ele desloca, ou seja, se eu conheço o quanto ele deslocou, qual é a sua variação do espaço, e sei quanto tempo ele gasta nesse percurso, A grandeza, velocidade, escalar, média, é definida como sendo a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Essa é a grandeza, velocidade, escalar, média. Ou seja, a velocidade média leva em consideração o quanto o corpo anda e o tempo que ele gasta. É importante a gente apresentar a unidade dessa grandeza. Olha, a unidade de velocidade média no sistema internacional é o espaço no sistema internacional é dado em metros, o tempo no sistema internacional é dado em segundos. Ou seja, a unidade de velocidade média, metro por segundo. No entanto, uma outra unidade muito comum no seu cotidiano é quando o espaço é dado em quilômetros e o tempo em horas. Ou seja, uma outra unidade importante é espaço em quilômetros, tempo em horas. É importante lembrar como é que faz a conversão da unidade quilômetro por hora para metros por segundo. Se a sua velocidade está em quilômetro por hora e eu quero converter para metros por segundo, qual é o procedimento? basta dividir o valor por 3,6. Feito isso, você coloca a sua grandeza na unidade do sistema internacional. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.